Meus amigos, hoje é segunda-feira, eu trago um vídeo aqui, forma de reportagem, que dificilmente, muito difícil, sairia na Globo, nessas imprensas esquerdistas. Não sai. Uma coisa séria não sai lá. Olha quem é que vai falar agora. É o vice-presidente da República, General Mourão. Então, ele chefeando um comando na Amazônia para acabar com aquele negócio. Aí estão destruindo, aí estão desmatando, aí não sei o quê. Não sai mais dinheiro para aquelas ONG, aí inventam tudo. Pois ele está lá com a Polícia Federal, com o Exército, com as Polícias Estaduais do Meio Ambiente, fiscalizando. Veja o resumo aí para você parabenizar e bater palmas para o General Amílton Mourão. Vamos ver aí. Minhas amigas e amigos da Amazônia, para mim, como sempre, é uma enorme satisfação poder me dirigir a todos. Hoje, eu trago para vocês alguns dados sobre a Operação Verde Brasil 2, que vem ocorrendo desde o dia 11 de maio, aí na nossa região amazônica. Nesses quatro meses, integrados, militares e agentes de órgãos federais e estaduais, trabalhando realmente numa parceria extremamente objetiva, realizaram, observem o número, cerca de 134 mil ações, entre elas, apreensões, inspeções, fiscalização, autos de infração e combate a focos de incêndio. Nessas ações todas, apreendemos mais de 800 toneladas de minério, mais de 29 mil metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente da nossa floresta, 848 embarcações envolvidas em todo tipo de ilegalidades, 490 máquinas de serraria, 176 tratores, 14 aeronaves e combatemos 355 focos de incêndio. Até o momento, observe também o número, as multas aplicadas aos infratores somam um valor maior que um bilhão de reais. Esses resultados nos estimulam a prosseguir no combate aos ilícitos ambientais. Mas, mais uma vez, eu digo, precisa haver a cooperação de todo o povo da Amazônia para que esses ilícitos não se repitam. Vamos vencer esse desafio. Muito bem. Um abraço aí ao general Mourão, vice-presidente da República, eleito pelo povo, e continue fazendo esse trabalho magnífico em defesa da nossa Amazônia. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, e, por favor, se quiser falar conosco, interagir, é só ligar para o telefone, que também é o WhatsApp, 98644-4005. E aí, para a senhora, até para a senhora, Obrigado.